Fala galera, bem-vindo a mais uma videoaula, espero que vocês estejam bem. Primeiramente espero que vocês, peço né, que vocês relevem os sons externos, eu não tô nem na minha casa, então tem vários externos, tem outros moradores aqui, então relevem isso. E relevem minha voz também que tá ruim, não tá muito boa pra cantar, eu tô meio gripado. Mas enfim, coisas que vocês já estão acostumados. Na aula de hoje eu decidi passar uma música de Natal pra vocês, aproveitando o clima e o momento do ano, né, a gente tá no fim do ano. E é uma música que tem uma mensagem muito positiva, uma música que é até muito conhecida, ela é muito conhecida no país aqui nosso como uma versão da Simoni, mas ela é uma música de origem internacional. Ela é uma música do John Lennon com a Yoko Ono, uma música chamada, aqui no Brasil, então é Natal, né, lá eu nem sei como que é que é chamada. Porque eu fui descobrir isso pra pouco tempo até, porque eu sempre conheci a versão da Simoni. Que é uma música que tá sempre presente nos fim de anos, principalmente na casa dos meus avós. Ela é uma música que sempre foi muito tocada, assim, e é uma música que me marcou muito antes, desde a infância, e eu nunca me atentei a ver como a harmonia dela é interessante. E é uma música que eu classificaria como uma música entre intermediário ou iniciante pra intermediário. Vou ver até qual é a classificação que eu vou botar nessa música. Aquela é uma música que tem um ritmo um pouco mais stringado, um pouco mais atrelado, diferente do padrão, né, muito quadradinho. Ele até é simples, se você analisar ele minuciosamente, mas dá pra confundir, levado. E a harmonia dele varia em três vezes, né, dentro da música, ou seja, o tom muda três vezes dentro da música. Então é uma coisa pra ficar bem atento. Então eu vou tocar ela, eu não sei cantar ela toda, vou tocar os três que eu sei, assim, que é os dois, três iniciais. E cantar ela, na verdade cantar nem cantar ela, as partes finais que tem, que vão fazer em cima da segunda parte da música. Que se repete mais pra frente, falando palavras que são nomes de cidades japonesas que sofreram ataques na Segunda Guerra Mundial. Eu não sei realmente qual que é a ligação da letra com o tema da guerra, porque a letra em si fala muito da questão da paz, da união entre os povos, de tudo que o Natal representa nessa época do ano, que é a esperança, é a coisa da união, da família, das pessoas, enfim. Então essa é uma mensagem positiva. Mas no trecho final tem essa questão que eles citam essas cidades como Hiroshima, Nagasaki, eu nem sei se a Mururoa, que eles chamam também é uma cidade, mas creio que seja. E talvez seja alguma influência da esposa do John Lennon, que como você já sabe, John Lennon é um dos membros da antiga banda Beatles, que inclusive eu já fiz, acho que foi a última aula, se não me engano, foi uma música em média, né, que é uma música dele também. Talvez se ele fosse da esposa dele, que tem origem japonesa, né. Mas enfim, eu vou tocar um trecho desses trechos que eu falei, né, da música. Relevo minha voz, essa música é alta e vai dar trabalho, mas espero que eu consiga passar do melhor jeito possível pra vocês. E nós tava, como sempre, aí fazendo a execução, né, no instrumentão, então creio que a gente não vai ter muitos problemas. Mas, vamos lá. Vou tocar aí e depois eu explico como é que funciona. Mas já se atente à mão direita, porque é um ritmo que vocês têm que pegar bem pra executar, porque ele é só um ritmo, mas ele segue a música inteira, e ele é um ritmo que você tem que estar atento aqui. Depois que você pega a mecânica, fica simples, mas se atenta a ele. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então é Natal. Então é Natal. A festa cristã, do velho e do novo, do amor como um todo, então bom Natal. Seja feliz quem souber o que é o bem. Então é Natal. Então é Natal. Espero que eu tenha Harirama Há quem ama Harirama Hiroshima Nagasaki Murua Bom Deu pra ver que Eu tenho dificuldade tanto na parte de cantar Enquanto eu arrumo um dia Inclusive eu errei uma nota ali na segunda parte Botei um A menor, mas na verdade Era só o ré menor Mas é uma música que cansa, me cansou Me cansa no sentido assim De execução né, porque é uma música que é alta Pra minha extensão vocal Eu precisei usar falsete Enfim, questões que eu não vou abordar muito Que não é nosso foco na aula Mas é uma música que eu vou botar com intermediário Porque é uma música que demanda Uma tensão maior do que qualquer outra música normal Mas vamos lá Vamos pegar esse primeiro ritmo Deixa eu aproximar aqui Ficar melhor pra vocês Deixa eu pegar Vamos pegar esse primeiro ritmo aqui O ritmo é um ritmo só que se mantém por toda a música Eu toco bem solto Quem já tem mais experiência Em pegar música de ouvido Ou música só olhando a pessoa tocar Talvez já saiba fazer um ritmo assim Mas eu vou tentar as meus saídas De uma forma mais simples pra vocês Baixo, cima, baixo, cima, baixo E esse baixo final que entra aqui Ele já é o primeiro baixo da parte seguinte Do ritmo seguinte Mas ele é muito atrelado Essa música é muito atrelada Então você tem que tentar entender a mecânica Que é E vocês percebem que da primeira nota pras outras Primeira batida aliás Vocês tem um espaçamento de tempo Olha Esse tá eu estou marcando o primeiro tempo Que é assim Essa nota pra baixo Ou seja Toda vez que tem esse tá É o início do tempo Então por exemplo No início aqui Temos Sol maior Perdão Sol maior Na original da simonia Eu fiz diferente Eu fiz diferente no início aqui Mas a gente pode fazer do jeito original Ela toca É O sol maior Assim ó Desse jeito A mais um tempo A mais um tempo Ou seja Ela faz oito vezes Faz quatro vezes Nas outras quatro O vocal entra no penúltimo tempo Ou no último Acho que é no último Deixa eu fazer de novo aqui pra eu confirmar Eu vou manter no solo Aí muda ó A festa cristã A menor Do velho e do novo O amor como um todo Aí aqui daí em diante vai mudar a harmonia Esse é um trecho Vai ter mais um trecho Com harmonia diferente Daí em diante Já muda o tom E depois vai mudar de novo Pro refrão Então a música aqui Realmente tem que estar atenta A questão da mão direita E da mão esquerda Mas na real Tô querendo me refirir a mão esquerda Que a parte harmônica É uma parte mais complexa Mas vamos lá O ritmo vocês tem que ficarem atentos Como que é Como eu disse Como eu toco muito solto As vezes eu faço Baixo Eu recomendo que vocês façam assim Acho que vai ficar um jeito mais direto E mais preenchido pra vocês Um jeito mais preenchido pra vocês Vocês podem fazer Baixo Agora a gente vai cuidar dessa primeira parte. Essa primeira parte, como eu falei, os acordes são o som maior. Você já conhece os acordes. Se vocês estão em dia com as aulas, você já conhece desde muito tempo esses acordes. Então o som maior. Aí vai ter o lá menor. Também você já conhece há muito tempo. Ré maior também. Que é uma das primeiras notas que a gente passa. E de novo. O som maior. Essa é a sequência. Sol maior, Lá menor, Ré maior, Sol maior. Essa é a primeira parte. São três. Essa é a harmonia da primeira parte. Depois dessa parte, você vai mudar a harmonia. E depois na outra também. Ou seja, o tom muda três vezes. Isso que a gente tem que ficar atento nessa música. Vamos lá. Nas partes aqui na mão direita. A gente vai tocar da seguinte forma. Vai ser... Vamos lá. Vou contar pra vocês entenderem. Então é Natal A festa é cristão O veto é tudo novo O amor no todo Eu já fiz um ritmo meio diferente aqui. Eu vou tentar fazer do jeito que eu tava fazendo. Não é isso? Ó. Isso. Às vezes eu me confundo com o meu próprio ritmo. De tanto tocar solto. Isso é um mal que eu tenho que ajeitar. Mas vamos lá. Ó. Então é Natal O ritmo em cada parte vai ser quaternário. O que eu quero dizer com isso? Quaternário é um ritmo em quatro partes. Ou seja Sol maior Você vai tocar o ritmo quatro vezes. Entendeu? Só que aqui a gente entraria outro. Um Dois Três Quatro Ó Um Dois Três Quatro Um Dois Três Quatro E Um Dois Três Quatro Seria assim Seria assim Não É assim Já Assim Em cada parte desses aqui Vocês vão tocar Quatro vezes esse ritmo E aí vocês tem que se atentar a qualquer primeira nota Primeira batida aliás Que marca o início Que é aquela Essa primeira pra baixo É a que marca o ritmo Ou seja Ok Aí tá A segunda parte Vai ser a parte com Dó Vou fazer a transição Cantando e tocando Da primeira pra segunda Pra vocês entenderem como que funciona a harmonia da primeira pra segunda Vamos lá Então é Natal A festa cristã Agora você tem o ritmo Do velho e do novo Do amor como um todo Então bom Natal A festa cristã Do velho e do novo Do amor como um todo Do amor como um todo Acho que eu errei a letra Mas enfim Deu pra sacar a harmonia Começa com A menor A primeira parte Pra ir pra segunda Pra ir pra segunda vocês vão entender Depois Dê Depois Dê menor Depois Dê menor Vai ser sol maior Ó E volta pro Dó Ok Acho que ficou bem tranquilo Dó maior Segunda parte As notas são essas Dó maior Dó menor Dó menor Dó maior E Dó maior de novo E seguindo a mesma métrica anterior Ou seja Quatro batidas por cada acorde Ou seja Entenderam? Agora eu vou fazer a transição dessa parte Pra parte do refrão Vamos dizer assim Que vai ir pra Fá Fá maior E aí essa parte vai ter uma diferençazinha Uma diferençazinha aqui Vai ser a mesma quantidade de acorde Vamos dizer assim Enfim Vou mostrar pra vocês E vocês vão entender depois Desculpa Vamos lá Segunda parte Só recapitulando Pra fazer a transição Só recapitulando Fá maior Fá maior Tapa sol maior E vai ir pra Ré menor Agora Que seja feliz quem Fá de novo maior E Dó maior Agora vai ter um Ré maior Esse Ré maior Ela é uma nota Que ela vai ter só dois tempos Só um tempo Deixa eu ver aqui Isso Vão ser dois tempos na verdade Ou seja O que acontece Nessa parte do refrão Tem Um Dois Três Quatro Quatro batidas por Fá maior Primeira nota Quatro Quatro batidas por Fó maior Duas pra Ré menor Duas pra Fá maior Duas pra Dó maior E duas pra Ré maior Esse Ré maior O que ele faz aqui? Ele É uma nota De mudança Nessa Por conta do tom que tá Fá maior Ela vai causar uma mudança Pra retornar Pro tom inicial Da primeira parte Pra poder A harmonia conseguir Retornar pra primeira parte Fazer essa transição Ou seja Esse Ré maior aqui Ela serve como uma nota De transição Entre a parte do refrão Que tá em Fá Pra retornar pra Sol Que é a primeira parte Vão lá Vou mostrar pra vocês Como acontece isso Vocês já sabem Como é que é a transição aqui Então a segunda parte Pro refrão Agora eu vou mostrar Do refrão Pra retornar A parte inicial Que é assim Então é Então bom Natal É um novo também E seja feliz quem Souberam que alguém Ó, é maior agora De volta Na parte inicial Que eu mostrei Que eu mostrei Quando eu cantei Quando eu cantei Vocês não dão Aquele Ré maior Vocês vão ficar no Dó Porque vocês vão Ir pra aquela segunda parte Aqui ó E vou mostrar Como que é agora Eu vou tocar o refrão Como se fosse o refrão A segunda vez Como eu fiz na parte Que eu cantei inteira E vocês vão entender E vocês vão entender Como funciona Então bom Natal E ano novo também E seja feliz quem Souberam que alguém Mas mantenha Três Quatro Aí é muito baixo Hiroshima Nagasaki Ururua Ou seja Tem duas coisas que acontecem Quando eu vou pro refrão Na primeira parte Na primeira vez do refrão Quando você quer retornar Pra primeira parte Por exemplo Se vocês forem cantar Vamos supor assim Toda a música Pra vocês chegarem Na parte inicial de novo Se tiver versos iniciais de novo Vocês vão ter que tocar A parte do refrão Fá Sol Ré menor Fá Dó E aí por exemplo Pra voltar pro refrão Ré maior E aí as partes Em cada uma Vai ser Quatro vezes A batida Em Fá maior Quatro vezes Em Sol maior Duas Em Ré menor Duas em Fá Duas Em Dó Maior E Duas em Ré maior Ok E aí Quando for na parte do refrão Pra vocês irem pra parte final Que são essas partes Que eu cantarei agora há pouco Que fala As cidades japonesas Que fala Harirama Que eu não sei o que que é Mas fala Akinama depois É Vocês em vez de fazer Aquele Ré no final Vocês vão manter o Dó E tocar as quatro vezes no Dó Em vez de tocar duas De Dó E duas de Ré Vão tocar Quatro em Dó Ou seja As duas de Dó E as duas que seriam no Ré Ou seja Ficaria assim Três Quatro Um Dois Três Quatro Um Dois Um Dois Um Dois Três Quatro Um Dois 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 Uma coisa que vocês tem que tomar cuidado nessa parte, principalmente pela primeira nota Cdó e a última Cdó, é que quando estiver na última nota Cdó, vocês tem que tocar as quatro vezes e pra tocar o Cdó inicial também vocês vão ter que tocar mais quatro vezes, então são oito vezes, se for parar pra ver. Enfim, é bem isso, vocês tem que ficar atentos nessa questão, minha voz tá falhando, tá indo embora, mas é isso. Espero que vocês tenham entendido, não tem muito mais do que eu passar, minha voz tá indo embora, tá bizarro, mas é basicamente isso. Vocês vão tocar quatro vezes no final, pra ser referente ao Cdó final dessa parte e depois quatro vezes do Cdó inicial da parte que vai se repetir, que é a mesma parte, ou seja... assim... de novo, viu? ... e já tá na segunda parte. Segunda repetição. E vocês podem terminar em dar uma música, já tá show do ó. Enfim, é isso. Desculpe, minha voz tá horrível, falhando, tô quase sumindo, mas é o que deu pra fazer, espero que vocês consigam entender, e conseguem tocar pros seus familiares, e espero que vocês fiquem bem, e é isso. Até mais. Tchau.